Boa tarde a vocês que me acompanham aqui no canal. Como é que vocês estão, pessoal? Pois é, pessoal. Hoje feriadão, né? 15 de novembro de 2023, nós trabalhando. Pois é. Tempo para fazer chamada de vídeo assim como essa aqui, para poder antecipar o vídeo aí. O vídeo que vocês vão ver aí é o vídeo do contorno de Vitória. Estou aí no sentido Linhares, ou seja, estou aí no sentido Norte. Então, mas tem uma coisa bem interessante aqui que eu vou trazer para vocês. Mas, ó, você que comentar nesse vídeo aqui vai estar concorrendo aí, né? O sorteio desses dois boné. Vai ser dois ganhadores semelhantes que eu fiz no passado. Aí vocês lembram aí, o sorteio também é da mesma forma. Só lembrando, pessoal, os comentários tem que ser nesse vídeo aqui do contorno de Vitória. Que o sorteio vai ser nesse vídeo, tá bom? No WhatsApp do canal e em outros vídeos, né? Pode comentar, mas não vai valer para esse sorteio, tá bom? Então, amigo Josimar lá de Itanguá, que deixou lá para a gente aí, está fazendo o sorteio aqui no canal. Obrigado, Josimar! É uma pena, não deu para a gente se encontrar lá. Ele deixou lá para mim estar fazendo a retirada, mas a intenção era nós estarmos se encontrando para poder pegar em mãos e dar aquele abraço e tirar aquele Kodak. Mas, enfim, a gente ainda vai se ver, tá? É um trajeto que eu faço muito e vai dar certo, tá? E os bonés também vai acompanhado aí, né, cada um com esse chaveirinho aqui, tá bom? Isso aqui, ó, para quem não sabe, pendurando o pescoço. Os amigos caminhoneiros aí, ó. Mas serve também, né, para residência. Enfim, para a utilidade aí, tá bom? Beleza, pessoal? Então, deixa nos comentários aí, deixa o joinha. Você que não é inscrito do canal, quiser se inscrever para dar essa força, tá bom? Beleza? Gostaria da chamada de vídeo? Tinha tempo, né? Deixa nos comentários aí se vocês gostam de chamada de vídeo. Eu não gosto que aqui vai diretamente para o vídeo, enfim. Agradeço a vocês pela companhia, tá? Sem mais, vambora para o vídeo, pessoal! Boa tarde a vocês que me acompanham aqui no canal. Vocês estão bons, pessoal? Ó, BR-101, quilômetro 305. Ah, esse aí é o viaduto da BR-262 chegando aqui em Viana. Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz de Marechal Floriana ter aqui? Que estava até chovendo no dia de domingo, que eu estava vindo de BH? Pois é, para quem não conhece, tá, pessoal? É aqui. Vamos dar o segmento aqui. Eu vou pegar esse trechinho de Viana aqui. Vou entrar pelo contorno. Vou manter lá no viaduto de Carapina. Vamos dar vocês aí para nós bater aquele papinho aqui. Aqui é a PRF, ó. Aqui é a junção, né? Aí vem a 262 aí. Aqui é a junção das duas. Minha casa vai lado a lado aqui, BR-101 com BR-262. Ali, quando subir para o contorno, ela se desprende aí e vamos aí seguindo lá para o município de Serra. Beleza? Então, pessoal, hoje é hoje feriadão. É 15 de novembro de 2023. Agora 13 horas mais 19 minutinhos, né? E hoje é uma quarta-feira, né? Só confirmar aqui isso. Hoje é uma quarta-feira. A gente trabalha à noite, na madrugada. Acaba se perdendo aí. Perdendo uma referência. Mas hoje é quarta-feira. Quilhombo 304. Nós vamos aí na regressiva, tá? Lá onde nós estamos querendo chegar é no quilômetro 271. Que é ali quem vai no sentido norte. Final do contorno de Vitória. Beleza, pessoal? Tranquilinho aí? Então, vamos aí conversando aí. Botando aquele papo. Botando as conversas em dias aí. Vou retornando na minha viagem aí lá no Rio de Janeiro. Trouxe os vídeos aí de orientar vocês aí que vão fazer a sua viagem aí. Nesse feriadão tem gente que tá prorrogando. Você que me acompanha aí do Rio de Janeiro tá prorrogando aí. Por que prorrogando? É, porque segunda-feira é feriado lá no Rio de Janeiro, né? Consciência negra, não é isso? Então, hoje é dia 15. Deixa eu ver segunda-feira que dia que é. Pra mim completar o meu raciocínio aqui. Segunda-feira é dia 20. Então, amanhã, dia 16, quinta-feira, dia normal de trabalho. Sexta-feira, dia normal de trabalho, dia 17. Já conseguiram fazer aí um enforcamento aí, vamos dizer. E tem gente aí que vai voltar só na terça-feira. Pensa! Quase uma semana de folga aí. Pois é, pessoal. Tava lá no Rio de Janeiro ontem lá, né? Assim como tá aqui no Espírito Santo. Tá o dia com um tempo muito quente aí. Nós estamos na primavera. Ainda não entramos no verão. Mas aí tu indica aí vocês aí, né? As indicações aí pra vocês não esquecerem. Tá tomando sua água, seu líquido aí. Suco natural. Sempre aí se hidratar, tá? Cuidado com a pele. Protetor aí, tá? Muito cuidado aí, tá? Pra você lá na frente, não vir até correr atrás aí. Da saúde aí. Tratar da saúde, principalmente a pele, né? Que sofre muito aí. Não importa, né? A sua cor de pele, tá, pessoal? Ah, fala pra mim. Você é moreninha, você resiste mais o sol. Não, não. É a mesma coisa, tá? Tem que tomar os cuidados normalmente, tá? Qualquer um. E todo ser humano aí não aguenta essa quentura toda, né? Sensação térmica aí acima de 50 graus que deu aqui em uma cidade que do Espírito Santo ontem, dia 14, né? Então, complicadíssimo, né? Enfim, muito cuidado aí nesse verãozão aí, tá? Pois é, pessoal. Então, vamos embora aqui. Aqui ainda é o trecho de Viana, tá? Então, aqui, ó. Elas vão escondidinho uma na outra aí, né? A BR-101 e a BR-262. Ali, vai desprender ali. A BR-262 segue ali pra Cariacica, né? Alto Lages, sentido ali a segunda ponte. Nós vamos continuar na BR-101 no contorno. Agradecer a vocês aí que me fazem companhia aí. Que gostam de estar vendo os vídeos aqui da viagem, né? Gostam de acompanhar. Abraço, meu amigo Orlando Ribeiro. Eu sou a Pelarmino Ribeiro, do Rio de Caxias. Sempre ligadinho aqui no canal. E eu fico feliz aí pela companhia de vocês, tá? Apesar de ser feriadão hoje, muita gente trabalha, inclusive eu, né? E amanhã eu tô voltando de novo pro Rio de Janeiro, se Deus assim permitir. Os amigos de Minas Gerais aí, semana que vem, eu vou estar passando naquele mesmo trecho ali, de fora de região ali, Mirai, enfim. Se a logística não mudar, a logística muda, né? Às vezes você prevê uma coisa e acaba mudando. Abraço ao amigo Jocimar, tá? Amigo Jocimar ali em Tanguá. Amigo Jocimar de Tanguá. Vocês viram aí na preliminar do vídeo aí? Boné? Pois é, esses dois bonés, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro dos bonés lá, que foi doação do amigo Emerson Batista, lá de São Roque, do Canaã. Aqui no Espírito Santo, tá? Abraço, amigo Emerson. Então, fazer o sorteio, tá? Só lembrando, pessoal. Quer participar desse boné? Quer ganhar esses bonés aqui? Então, vocês têm que comentar, pessoal, nesse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui. Porque vocês viram como é que tá o sorteio, né? Vocês viram como é que funciona o sorteio, tá? Só lembrando, pessoal, vocês ganhando, peçam o endereço, eu mando o endereço de vocês aí. Vocês vão receber aí, tranquilinho, o endereço de vocês, assim como foi com o amigo Marley Alves, lá de Cabo Frio, e o amigo Sandro Sobrinho de Espera Feliz, né? Que ganhou aí os bonés, né? Espera Feliz, Minas Gerais, Cabo Frio, Rio de Janeiro, aí. Eu levei nos correios, fiz aí a postagem, aí mandei, e chegou lá na mão deles, perfeitinho. Fico feliz aí que eles gostaram. Então, vamos que vamos aqui? É, aqui é o trecho de Tiana. Então, comente qualquer coisa nesse vídeo aqui, esse vídeo é específico só desses bonés. Agradecer ao amigo Jocimar. Oi, amigo Jocimar. Breve, breve, vai se conhecer aí pra gente apertar a unha queira e deixar você registrado em foto aqui no canal. Beleza? Nós tinha a programação de nós se encontrar ontem pra poder dar, eu tava pegando na mão deles mesmo, os bonés, lá num posto JR em Tanguá, lá no Rio de Janeiro. Porém, deu imprevisto pra ele, deu imprevisto pra mim também, né? Eu atrasei lá nas minhas entregas, ele também teve que sair pra trabalho e acabou não coincidindo, mas ele deixou lá, eu peguei e retirei. Beleza? Então, gosta de boné? Quer participar dos bonés aí? Então, comente aqui. Beleza? Esclarecido? Então, bora que bora aqui. Então, aqui, ó, limite de município é a Saína de Viana aqui, ó. Saína de Viana, agora aqui já é Cariacita, tá bom? Você vai pegar a 262 ali, permanece à direita, tá? Permanece à direita aqui, ó. Olha lá, 297, permanece à direita. E você vai pegar a 262 ali na via lateral. Aqui, se permanecer aqui onde eu tô aqui, é porque você vai por contorno, continuar no contorno. Ah, eu quero pegar a 262 lá, sentido segunda ponte, central, evitar lateral. Então, essa aqui é a última saída, ó. Vitória, Vila Velha, pra você sair já diretamente aqui na 262 aqui, ó. Ela se desprende agora, a Berset não segue sozinha pro contorno. E aí, vai pra... Pega a 262 e vai pra segunda ponte, tá? Outra coisa. A questão do... As perguntas que vocês me façam, assim, me fazem aqui, eu tô sempre relatando, repetindo, por quê? Né? Porque às vezes a pessoa vê um vídeo e não vê outro. O contorno de Vitória, ele não passa, pessoal, dentro de Vitória, tá? Eu tô devendo o vídeo de vocês também, pra mim passar por dentro de Vitória. Então, pega ali a 262, eu tenho a segunda ponte, subo a segunda ponte ali, pra mim acessar o centro de Vitória ali, pega a reta da Penha ali, ou até mesmo a Avenida Beira Mar lá, pra mim sair de novo lá, ou nós vamos passar agora, que é no viaduto de Carapina, tá? Beleza? Então, o contorno de Vitória, porque tá na região da Grande Vitória, mas ele pega mesmo aqui, começa aqui em Cariacica, e vai lá pelo município de Serra. Beleza? Estamos entendidos? Então, você vai passar, não passa dentro da capital Vitória, sim na região metropolitana de Vitória. Tranquilo? Esclarecido, pessoal? Então, vamos que vamos aqui, que tem alguns quilômetros pra gente conversar aí. Deixa eu pegar aqui as minhas anotadas, só lembrando, né? Deixa eu ver aqui. Fez aniversário no último dia 10, é Mariana, né? Filha do amigo Igor Siqueira, de Vila Velha. Ô, amigo Igor, abraço pra você, viu? Mariana. Ô, Mariana, meus parabéns, Deus abençoe sempre a sua vida aí, da sua família, viu? Muitíssimo obrigado aí, pela atenção aí. Deixei umas anotações aqui, como é um vídeo, né, longo, então, vou trazer aqui o nominho de vocês aqui, que eu gosto tanto aí, dessa interação aqui, no canal. Beleza? Ô, meu Cleicinho, lá de Itabaianinha, Sergipe, ligadinho aqui no canal, abraço pra você, viu? Esse trecho aqui, pessoal, tem uns três anos que eles estão mexendo aqui, eu creio que agora eles vão finalizar, fazer retorno aí, em viaduto aí, né? Esse trecho que sempre dá um engarrafamento aqui, em horário de pico, né? Claro que hoje é feriadão, mas esse trecho aqui vai ter, tá passando por melhorias, e agora eles aceleraram mais essas obras aqui, beleza? Retorno, viaduto, eu creio que futuramente eles vão tirar esse semáforo, porque eles vão fazer viaduto, passarela, enfim, vai ajudar mais a fluidez do trânsito aqui, nessa região aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui, acompanhar o vídeo de Minas, aí, pessoal, gostaram, aí, do vídeo de Minas? Amigo lá de Rio de Fora, você que me acompanha de Rio de Fora e região, né? Talvez você não saiba, enfim, ele deixou um, umas curiosidades aqui, que eu também gostei, deixei esse aparelho aqui, pra trazer aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, concessionária autorizada Mercedes Benjus de Fora, fica no Distrito Industrial, tá? Inclusive, eu também já peguei essa pergunta aqui, logo ali depois do, do bairro Benfica ali, eu peguei aquele vídeo pra ir pra Coronel Bacheco, vocês vão ver ela à esquerda, as margens lá, da BR-040, beleza? Então, ele lembrou aqui, obrigado aí, amigo, por deixar esse informativo aqui. A Iveco mudou de endereço, essa aí também eu não sabia, né, pessoal, eu vi a Iveco lá, ela, sem nada lá dentro, né? A Iveco mudou de endereço, está próxima a Mercedes Benjus, né? Também no Distrito Industrial, do lado ali, tá bom? Olha aí, pessoal, a esquerda aí, aí vai ser a BR-1, então vai passar lá, aqui vai ser uma pista lateral, ela vai passar lá, e nós vamos passar aqui, quem for fazer, um retorno, o retorno vai ser aqui, ó, a altura aí, certinho do quilômetro, 293, aqui vai ser um retorno, no caso, a BR-1 passa lá por cima, mesmo projeto que fizeram ali em Viana, né? Quem conheceu Viana aí, antes desse projeto aí, que é aí, fazer viaduto, é, passar por baixo lá e tal, mesmo projeto, fluidez aí, segurança nos retornos. O Museu Mariano, ainda na, 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 no informativo do amigo lá de rua de fora, tá? O Museu Mariano Procópio guarda um rico acervo cultural e histórico, sendo considerado o segundo melhor do Brasil. Beleza? O amigo deixou essa mensagem aí, ó, deixa o seu nome aí depois, aí obrigado, tá? porque chegou pra mim aqui, é, um outro nome, né? Nome diferente, né? Enfim, não chegou aí o seu nome mesmo, né? Beleza? A água potável, então vamos aqui. É, muita gente trabalha hoje, pessoal, talvez você tá de folga aí, 15 de novembro, mas muita gente trabalha, muita movimentação nas estradas, muita, muita mesmo, né? Enfim, é, esse próximo viaduto aí, pessoal, é, viaduto aí, a rodovia José Sete, José Sete é a Zero Oitenta, essa Zero Oitenta, mas aqui é a altura do bairro Itabajara, né? Enfim, essa Zero Oitenta, ela começa ali na, perto ali da, da prefeitura de Cariacica, perto da O262 ali, e ela segue aí, passa aí por, é, Santa Leopudina, Santa Leopudina, segue ali pra Santa Tereza, tá? Ela não passa Santa Maria, tá? Ela, quem conhece a região aí, não, vai, passa por Santa Tereza, São Roca, na Ana, a terra do amigo, o Emerson Batista, lá, Colatina, São Domingos do Norte, Águia Branca, né? Vai lá pra Baixo São Francisco, tem um retorno, fizeram nos últimos anos aí, um contorno, antes de chegar em Baixo São Francisco, lá, já, não chega a passar dentro da cidade, mas segue aí pra Água Doce do Norte, tá? Baixo São Francisco, às vezes, aqui é Coca-Cola, você vira aí? Aqui é Coca-Cola, aqui em Cariacica. Baixo São Francisco, talvez falando assim, é lá no extremo noroeste, né? Do Espírito Santo, lá na divisa de Mantenha, né? Portada também pela BR381, segue aí pra BH, que depois vira Fernão Dias, que começa lá em São Mateus, que eu trouxe o vídeo aqui no canal também, essas curiosidades, beleza? Tranquilo? Pois é, pessoal, você que é um canal aqui, bastante gente, né, tá vindo aqui no canal, é um canal simples aqui, de bate-papo, tá? Mas tudo dentro de um contexto relacionado aqui ao trânsito, alguma coisa referente a viagem, estrada, tá bom? Mas tudo no contexto aí, né, do nosso dia a dia aqui, de trabalho, beleza? Alguma informação que eu não sei, alguns trechos que eu não sei, e se você me fazer perguntas, eu não saber, eu vou correr atrás da rapaziada aqui, igual tô tendo muita pergunta do Nordeste, pessoal Nordeste, aí eu fico tendo pra vocês, mas não custa nada eu perguntar a rapaziada que trabalha pra lá, pra repassar pra vocês, positivo? Então é assim que eu faço, eu não conheço lá o Nordeste, você que tá indo pro Nordeste, ah, eu quero ver como é que tá as vias lá, a BST, tem um BST-16, outras, é, outras BA, né, como se fala, as estaduais lá, então tem um amigo lá, o Geraldo Nascimento, tem um canal aqui no YouTube, o Geraldo Nascimento, foca lá no Nordeste lá, né, inclusive eu entrei em contato com ele, eu entrei em contato comigo, eu trouxe esse, esse bate-papo no vídeo, alguns vídeos atrás, aí por quê? Aqui na região, eu fico muito na região Sudeste, às vezes no Sul, também, às vezes no Centro-Oeste, mas eu vou focar mais aqui no Sudeste, então você tá passando por aqui, pra ir lá, o Nordeste lá, Bahia, região lá, Ceará, Fortaleza, enfim, é, meu amigo Geraldo Nascimento, tem um canal aí que ele também, dá mesmo sentido meu aqui, canal simples, mas um canal bem informativo, um canal sério, que gosta de passar, é, o dia a dia aí, atualizado, como tá as rodovias pra lá, beleza? E aí, a gente se une aí, pra poder, é, você chegar no seu destino, mais tranquilo, tá, porque passou pelo Espírito Santo aqui, região Sudeste, vem aqui, foi pro Nordeste lá, vai no canal do amigo lá, que lá ele tá bem atualizado lá, né, e lá também, eu não sei informar, ok? Beleza, pessoal, tranquilinho? Deixa eu continuar aqui, nas minhas mensagens, já separadas, né, é, hoje, 15 de novembro, e final de ano chegando, com o final de ano chegando aí, chega também, as férias programadas, né, e nisso aí, vai, você e sua família ir pra estrada, só peço aí paciência, né, você na estrada aí, não é só você que vai tá na estrada, tá, muita paciência, muita gente vai tá na estrada, né, tem um radialista lá de Linhares, o nome dele é, deixa eu ver como é que eu lembro o nome dele, Altemar Félix, ele falava assim, ele fala, né, ele fala assim, dirige para si e para o próximo, se o próximo erra, você também pode errar, então, se o próximo errar, você tá atento, tá dentro da velocidade permitida da via, da sua mecânica também, do seu veículo aí, ano e dia também, então, isso vai ajudar mais, dar mais segurança no seu, é, trajeto, e você, é, pode evitar um acidente, né, uma vez que a pessoa errar, você tá dentro dos padrões, você consegue aí, tá controlando o teu veículo, tá bom pessoal? Então, muito cuidado aí, olha a revisão, pneu, alinhar e balançar, eu tô sempre focando nisso, porque, é, você, o que você vê, de pessoas na estrada, o pane, no veículo, com a falta de revisão, às vezes, umas coisas simples, não vou trocar uma correia dentada, falando nisso, o amigo, mandou uma mensagem para mim, tá, eu falo correia dentada, mas no contexto em geral, claro que tem muitos carros aí, que tem corrente de comando, mas é verificar também a corrente de comando, de acordo com o seu fabricante aí, tá, correia dentada, pulir, esticador, corrente de comando, pede para verificar, né, troca a água do radiador, é, bota aditivo, né, claro, né, a gente fala água expulsa de expressão, mas é aditivo, né, fluido aí do radiador, enfim, pessoal, cuidado aí nas suas viagens aí, tá, cuidado aí que a gente tá na estrada aí, a gente tá vendo as situações, tá, eu desejo que vocês façam uma boa viagem, todos vocês aí, nesse final e início de ano, aqui é a Iveco, Iveco aqui em Cariacica, abraço pessoal da Iveco aí, amigo, o Zir mandou mensagem, eu não consegui estar atendendo devido ao corre aí, é, do dia a dia, mas ele me convidou aí para estar vendo os caminhões dele aí, muitos caminhões bonitos, é isso que eu gosto, igual um parque de diversões, quando eu entro na concessionária, tem esses monte de caminhões, cheio de tecnologia, eu pego o descritivo de cada um aí, para me tentar estudar, para trazer para vocês, inclusive, eu tô devendo aí, é, o vídeo do Acelo 1317, muito pedido, eu não tô conseguindo, vocês viram minha correria, eu só consigo parar, aliás, para trazer esse vídeo aí, mas, eu vou trazer sim, tá, vou me esforçar o máximo possível para me trazer aí, que tá sendo muito pedido aqui, Acelo 1317 2023, eu, inclusive, essa semana eu fui lá, pegar peça na Mercedes-Benz lá, eu vim lá, tem dois até, e não consegui trazer o registro para vocês, beleza, e também tem os caminhões em Beco, né, os caminhões Volkswagen, aí, que os amigos pedem, ele tá lá, fazendo o registro, mas, como se diz, meu trabalho intensificou muito aqui, né, enfim, mas, Deus sabe, todas as coisas, beleza, deixa eu trazer mais mensagem aqui, para vocês, aqui, meu amigo Marcos Renê, ô, amigo Marcos Renê e família, obrigado, tá, pela mensagem, amigo Marcos Renê, Joaquim José da Silva, boa tarde, ali, beleza, beleza, Joaquim José da Silva, esse nome, não é estranho não, esse nome, parece o nome de um político, hein, ou pessoas que, fez história no Brasil, Joaquim José da Silva, pode ser, pois é, pessoal, depois eu continuo aqui, quilômetro 283, ô, meu amigo Alessandro Magalhães, boa tarde, tudo bom, aqui, ó, aqui que você vai sair, para pegar a 080, lá em cima, para ir para a Santa Leopoldina, desce aqui, ó, desce aqui, vai paralelo aqui, passa aqui, ali por baixo, ali, lá na frente, a gente está passando aquela, aquela vasculante, é o viaduto, né, e segue aqui à esquerda, para a Santa Leopoldina, Santa Leopoldina, para você que vai para Itaguaçu, você pega para Santa Maria, né, para passar dentro ali, vai para Santa Maria, e a Santa Maria, e a Santa Maria, você pega sentido Santa Tereza, na saída, bem lá na frente, de, primeiro trevo, né, tem um posto combustível à direita, é o único posto que tem na saída de, já depois que sai da cidade de Santa Maria de Itibá, mas tem a placa que informa certinho, aí informa lá, que você vai descer, para Itarana, Itarana está tranquilo, Itarana está Aguaçu, beleza? Então, pessoal, falando nisso, depois eu continuo a mensagem aqui, aproveitar a oportunidade, vamos ver aqui, né, o trechinho aqui, da cabeceira sua aqui, do contorno mestre Álvaro, daqui a pouco, a gente vai começar a estampar aí, depois lá, a cabeceira norte, já, lá no setor norte, lá, da BR-101, falta pouco para se entregue para nós, hein? Abraço, amigo, Marco René, qual o parê aqui, em família? Pois é, falando aqui do amigo Joaquim José da Silva, cidade de Natal da esposa dele, que é, Ipanema, Valeu, amigo, obrigado, faz dois anos, que moro em Pira, fora Minas Gerais, ah, moro em Pira, fora Minas Gerais, mas a esposa do amigo, a esposa do amigo Joaquim José da Silva, é lá de Ipanema, no qual eu trouxe um vídeo aí, recentemente, em Ipanema, Minas Gerais, ali na MG11, e a BR-474, beleza? Deixar as mensagens separadas aqui, bom dia, irmão, como sempre passando, passando só os domingos, como sempre passando só os domingos, na minha folga, um abraço, fica com Deus, é o José Romildo, de Mimoso do Sul, eu entendi que ele passa domingo no canal, é isso? é a mensagem que eu entendi, eu mesmo deixei separado aqui, e estou vendo agora, valeu amigo, é, o Mildo, Mimoso do Sul, Espírito Santo, valeu, valeu, então eu entendi que você passa no canal aqui, aos domingos, mas que bom, que bom que você passa aqui aos domingos aí, já é, então é muito bom que você dá atenção aqui para nós, né? Beleza pessoal, deixa eu ver se eu aparecer na imagem, toda a extensão à esquerda lá, é aquela parte elevada aqui, do setor sul aqui, do contorno Mestre Álvaro, você vê aqui na frente, já ali o viaduto, já é, é o viaduto do contorno, que vai acessar o contorno Mestre Álvaro aí, tá? Nós aqui, igual eu estou indo lá para o norte, eu já vou entrar aqui, vai deixar todo o trecho aqui, do restante do contorno, com o trecho ali de carabina, né? E vou sair lá no, se eu não me engano, 248, tá? Trouxe um vídeo aqui no canal, só das cabeceiras, né? Vou sair lá no 248, vai ser 20 quilômetros aqui, e aqui, 279, com 248, fácil de fazer as contas aí, né? Só lembrando, vai ser 20 quilômetros, sem interseção, sem faixa de pedestre, sem semáforo, graças a Deus, vai ser um ganho, muito ganho, sem falar no garrafamento ali, né? Que tem nesse trecho que a gente está, a gente usa atualmente. Pessoal, eles estão trabalhando hoje, tá? Eles estão trabalhando hoje. Achei que você é um feriadão, estava trabalhando, estão trabalhando sim. Que maravilha, hein? Aqui, ó, é aquele condomínio, né? É o condomínio aqui, Alphaville, né? É o condomínio, vai sair aqui próximo aqui. Você quer ter o vídeo mais atualizado aqui, é... Drone 027, é... O rapaz está aí, diariamente, praticamente, aí trazendo para vocês aí, é... passo a passo, desde o início aí, ele está aí, empenhado aí, trazendo as imagens, informações, e no qual eu acompanho, e a gente fica aí, é... Cada vídeo que ele traz aí, tem uma melhoria aqui aí, estão bem intensificados nas obras aí, em prol de entregar. Que essa obra, pessoal, era para ser entregue em agosto, né? Já era para nós estar passando nela, era para ser entregue em agosto desse ano, porém, devidos aí, atrasos, né? Foi prorrogado para dezembro, agora, é o mês que vem, né? Está entregando essa obra, viu? Tenho fé em Deus, que em janeiro, a gente está passando ali, um condomínio do Mestre Alvo, que pelos cálculos aí, eu sempre passo, tem um vídeo aqui, mostrando para vocês o trecho ali, Hora de Pico, vai ajudar nós, mais de uma hora de viagem. Incrível, né? Sem falar na economia da combustível, né? Sem falar na economia da combustível, porque, né? Que você pare e ande, seu consumo aumenta muito. Você mantém uma velocidade, qualquer veículo, você mantém uma certa velocidade, não tem retomada de velocidade, e nisso você ganha aí, em consumo e em tempo também. Beleza? Tranquilinho, pessoal? Meu amigo S3, ambos de magé, abraço para você, viu? Acompanhando sempre aqui o canal. Muitíssimo obrigado. Wilson, é, o Wilson Pio, de Ponte Nova, Minas Gerais, abraço para você, viu? Meu amigo Marcão, Marcão lá de Lorena, ô amigo Marcão, abraço para você, viu? Lorena São Paulo, tá pessoal? Abraço para você, amigo Marcão. O Marcão de Guarapari também, sempre ligadinho aqui no canal, abraço, viu? Obrigadão aí pela atenção aí. Lá de Ribeirão das Neves, também tem o amigo Marcão também. Valeu, amigo, Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Abraço, obrigado aí pela companhia aqui no canal de todos vocês. Aqui é o Contorno de Vitória, sentido norte. Você que pega vídeo pelo meio, então é bom aí estar trazendo assim mais detalhado. Aqui no Contorno de Vitória, limite aí é 80 por horas, velocidade, e devido a ser um feriado, tá bem tranquila, bem tranquila, é conhecido, tá fazendo sinal lá, o rapaz da moto ali, ela faz a... bem tranquila aqui, é em feriado, né? Feriadão aqui, mas... essa... quando acontece aqui, pessoal, é... aqui no Contorno, recentemente teve, né, um acidente, infelizmente, né, como é incrível. Pouco movimento, você trava uma BR dessa, do nada, vai juntando um carro aí que, meu Deus, né, então, esse trecho aqui de Carabina e região, Laranjeiras, enfim, é... a gente não vai passar, a não ser que você vai acessar, né, aqui no município de Serra, né, mas se não for acessar, só transitar norte pra sul, vai ser lá no Contorno Mestre Alvo, que eu vou ter o prazer de trazer pra vocês aqui, tanto sentido norte, tanto sentido sul, passando lá dentro do Contorno Mestre Alvo, muito esperado aqui, essa obra tá aqui, pra nós aqui, todo o povo capixaba também, todo mundo, todo usuário aí, só o capixaba, né, todo usuário da via, mas em prol aí, ajudar muito os moradores, a minha irmã mora aqui, pessoal, ela mora lá em Serra Sede, ela trabalha aqui, em Vitória, é... gasta duas horas, duas horas e meia, às vezes até três horas, nesse trechinho aqui, por quê? Aqui, ó, tem que passar aqui, na reta aqui de Carabina, é... devido ao trânsito rodoviário, é... se misturar com o trânsito local, é um caos, né, enfim, como eles devem estar esperando os moradores daqui, ansiosos, não vão usar o Contorno Mestre Alvo, quem mora aqui, é claro que não vai usar, sai daqui, vai pra Vitória, pega a antiga reta do aeroporto ali, enfim, eles estão querendo que nós saia dali, e nós estão querendo sair mesmo, pra poder fluir o trânsito, tanto pra eles aí, moradores locais, quanto pra nós também, rodoviário, beleza? Beleza? Aqui é o pavilhão, tá? À direita ali, é o parque, exposição, pavilhão de Carabina, em dias normais, até que agora, posso falar, mas em dias normais, esse trecho aqui, na chegada aqui, depois das quatro da tarde, é complicado, tá? Então, por isso que, às vezes você me pergunta, ah Elias, qual o melhor horário, qual o horário de pico, eu trago pra vocês, porque a gente está no dia a dia, aqui a gente sabe o horário, mais complicado de passar, então dias normais aqui, depois de quatro da tarde, até umas sete da noite, aqui é transitável, não anda, garra muito, né? Tanto é também, é o sentido oposto, também a mesma coisa, antes de chegar aqui no contorno, beleza pessoal? Aqui ó, falei com vocês, que não, 271, aqui nós estamos, já finalizando pessoal, finalizando aqui, o contorno de Vitória, aqui é o viaduto de Carabina, tá? Ali, quem vai sentido Vitória, vai sair antes ali, vai pegar, vai para o aeroporto, a reta do antigo aeroporto, que agora é, Rodovia das Paneleiras, né, Goiabeiras ali, Ponte da Passagem, acessa lá, Vitória, tá? É, então aqui, nós já pegamos aqui, sentido norte, tá? Já descemos aqui, sentido norte, o viaduto de Carabina aqui, e aqui já segue aí, meu Deus aí, esse aqui, esse trecho aqui é o trecho da, é, dos engarrafamentos geral aqui, pessoal, aqui que tá aquele engarrafamento, aqui é meio de semana, ou não importa o sentido, aqui sempre garra, né, a 010 também, a direita ali, é paralela a essa, né, muito usada também, os amigos aí da Serra, que vai para a Cruz também, Nova Almeida, Jacaraípe, enfim, é, também, né, sofre engarrafamento geral, que também vai ajudar nós saindo daqui, pensa quantos caminhões aí vai sair daqui, com o contorno mestral, é, ficando ativo lá, né, e alguns veículos leves, rodoviários também, vai ser compensatório passar por lá, então passando aqui, e ajudando todo mundo aí, beleza pessoal, brigadão aí por acompanhar até aqui mais um vídeo, só lembrando esse vídeo aqui, foi o vídeo dos bonecos, qualquer comentário que surgir nesse vídeo aqui, é, vai entrar no sorteio dos bonecos, eu vou deixar em torno de uns 20 dias, tá, em torno de uns 20 dias, depois da, depois da postagem, tá, aí, eu vou estar fazendo o sorteio, tá bom, então, tem que comentar nesse vídeo, tá pessoal, nesse vídeo, beleza, manda mensagem lá no zap, lá, ali, bota meu nome no sorteio, mas aí não vai ter como, tá pessoal, tem que ser no vídeo, que é o sistema que faz, reconhece as mensagens, é, feita nesse vídeo aqui, tá, esses dois bonecos aí, do amigo Jocimar, beleza, amigo Jocimar, lá de Tanguá, no Rio de Janeiro, obrigado aí pelo apoio, pela paciência, pela compressão aí, você aqui no canal, tá, aí, eu vou conversando aqui, deixa eu encerrar o vídeo aqui, que o botão já acabou, né, então, deixa eu encerrar o vídeo aqui, só lembrando vocês aí, pessoal, aqui é radar semáforo, tá, ah, tô passando de madrugada, tem desertão, vou avançar, porque não tem ninguém, medo de parar aí, enfim, por segurança, mas, não vai, porque ali, é radar semáforo, você mesmo vai disparar, dispara se você passar acima de 60, e dispara se você passar no vermelho, esse daqui, esse último aqui, já não é radar semáforo, tá, aqui tem vários radar semáforo, que você mesmo se dispara aí, você passando no vermelho, não importa se de madrugada tiver pouco movimento, só lembrando aí, tá bom, fica com Deus, pessoal, abraço aos vocês, muitíssimo obrigado por me acompanhar, até aqui os amigos que eu não lembrei aí, próximo vídeo eu vou estar lembrando, tá, mas vocês moram aqui no meu coração, fiquem felizes, eles estão fazendo companhia pra mim, abraço e fui!